olá criançada e olá pessoal estamos de volta aqui ainda no domingo né acabei de postar o vídeo da coleção aí pokémon é o sol ea lua né eu acabei esquecendo de mostrar aqui que o pikachu é o ataque do pikachu né que ele acende ele tem uma luz verde aqui ó você esqueci de mostrar tem uma chave aqui que você liga aqui e o ao girar aqui ó vou apagar a luz aqui só para poder mostrar rapidinho ele gira apaguei a luz ao apertar o botão e girar ele acende uma luz verde tá eu tirei o pikachu daqui para poder mostrar a luz melhor mas com o pikachu ali ele acende também tá e foi isso que eu acabei na pressa esquecendo de mostrar no vídeo e quem lembrou foi a inscrita aqui é satanás solta no mundo solto no mundo vamos ver se eu consigo mostrar é satanás solta no mundo esse pikachu que gira parece que tem uma luz né bom é queria agradecer então mandar um salve muito obrigado um abraço né para o breno fabiano também eles que lembraram que acendi a luz né mas eu gostaria também de lembrar já que eu voltei aqui para apresentar a coleção aí eu gostaria de lembrar aqui que quando eu esquecer alguma coisa beleza eu vou postar aqui ó na comunidade ó tá ó vou ensinar porque eu vou aproveitar esse vídeo que que eu tô fazendo aqui para ensinar aqui ó tem uma aba bem lá no meu canal do youtube aqui né ó tem uma aba aqui ó início vídeo playlist e logo aqui ó tem a aba comunidade ó é uma aba nova tá que foi substituída e por ela ser nova eu vi que muita gente ainda não conhece por isso que eu tô mostrando eu postei lá a foto dele aceso quando eu esqueci aqui de mostrar no vídeo eu vou postar aqui na comunidade ó tá e para quem ainda não viu nessa comunidade que é uma aba nova eu postei todas as fotos individuais ó de cada um personagem tá eu sei que eu clique aqui que muita gente viu mas como eu percebi foi bem pouquinho que conhece que sabe né então eu tô mostrando aqui ó para vocês acompanhar e já ficar sabendo né ó tá vendo eu postei individual postei a foto da caixinha postei a a foto da coleção completa e assim eu vou fazer pesquisa vou fazer é enquete tudo por aqui essa aba foi feita para isso tá então tá lá em cima ó a a logo no início você vai encontrar lá no topo ó a aba comunidade tá bom então era isso que eu queria avisar tá aqui ó esse brinquedo o ataque do pikachu que gira aqui ó ele acende a luz verde tá e eu acabei esquecendo na pressa acabei esquecendo de mostrar lá no no review mas graças ao breno fabiano e a satanás solto no mundo né é é eles lembraram aí aí deu tempo de eu voltar aqui hoje corrigir aqui né atualizar o vídeo né na verdade né corrigiu aqui ó ó vamos acender com a luz com pikachu encaixado aqui ó tá certo então vamos deixar ele aí ó e eu gostaria de avisar também aproveitar que estou fazendo vídeo continuem todos aí firme me acompanhando que nós estamos perto de chegar e ultrapassar os 100 mil inscritos né é então eu gostaria de já ir agradecendo a todos aí que estão desde o começo comigo e continuem firme vamos ver o que que a gente vai fazer depois dos 100 mil inscritos né bom é por enquanto é só pessoal daqui a pouco eu volto com mais um vídeo para vocês até mais e tchau tchau e aí e aí e aí e aí e aí